Foi criado hoje em São Paulo o Comitê Nacional de Cultura e Direitos Autorais. Artistas e entidades de classe participaram da manifestação. O comitê nasce para combater a revisão da lei dos direitos autorais proposta pelo Ministério da Cultura. Segundo os participantes do comitê, a nova regulamentação deve aumentar a participação do Estado na fiscalização e na arrecadação dos direitos autorais, o que eles consideram uma interferência do poder público num direito privado.